Música Pela estada com seu campeão Para o pé da sombra de um barão E o sonho me tratava de um barão Você se eu quero e não vou nada, sou feliz Mas enquanto isso vai entrar Só para o mar e mar e mar Só para o pé, o pé, o pé, o pé, o pé E o escala Música Música Pela estada com seu campeão Para o pé da sombra de um barão E o sonho me tratava de um barão E o sonho me tratava de um barão Você se eu quero e não vou nada, sou feliz Mas enquanto isso vai estar Música 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 Música